Hoje estou aqui com o Moto G42 para fazer a troca da tela, mas antes eu peço, se você chegou aqui e não é inscrito no canal, inscreva-se e deixa também o seu like, porque tudo isso aqui me motiva a criar mais conteúdo como esse aqui para ajudar vocês. Para ele com tampa colada aí pessoal, então vamos aquecer um pouco aqui para remover a tampa. Para aquecer, você vem aí com estilete ou qualquer lâmina fina para você conseguir abrir um caminho para que você possa usar um cartão aí para ir soltando a cola. Esse aparelho aqui é bem tranquilo, pouca cola. Você vai cortando a cola com o cartão aí e depois... É bem fácil para fazer a remoção aí dessa tampa. Agora é só soltar todos os parafusos. Solta os parafusos pessoal, não esqueça de remover os lotes de chip e cartão de memória, depois é só vir com a espátula aí, você remove todo esse aro de proteção. Esquecer um parafusos aqui, ó. Pronto, soltou essa tampa aí, desconecta a biometria, cuidado para você não quebrar a biometria. Desconecta a bateria. Agora com o auxílio de uma espátula, você vai soltar a bateria. Pessoal, a bateria às vezes você precisa colocar um pouco de álcool isopropílico, né, para amolecer a cola. Ou aquecer um pouco a tela aí, que facilita também na remoção da bateria. Mas se você tiver álcool isopropílico, aí você coloca um pouco de álcool isopropílico aí, ó. Que aí facilita bastante. Pronto, removeu a bateria, agora só desconectar aqui a tela. Você pode aquecer um pouco aqui para facilitar também na remoção da tela. Mas essa tela já sai bem fácil, pessoal. Ela é bem tranquila aí para remover, ó. Essa aqui já estava até soltando um pouco, está toda quebrada. Agora é só fazer uma boa limpeza aí na borda, para você colocar a tela nova, né, tira todo o resto de cola aí. Cuidado para você não esquecer aí caco de vidro, né, ou algo desse tipo, para na hora de colocar cola nova, a tela nova, você não quebrar aí a tela. Agora vamos testar aqui a tela nova. Sempre é bom testar antes de colocar cola, pessoal, e testar, ver se a tela está funcionando certinho, porque depois que você cola, você perde a garantia da tela. Aqui não tem segredo, é só plugar ali. Tenha paciência, o vídeo está acelerado aí. Eu estou fazendo aqui bem rapidinho para o vídeo não ficar longo, mas na hora que estiver fazendo aí, pessoal, é só fazer com calma aí que não tem o que der errado. Para testar o aparelho, você segura aí a placa, né, pressiona a placa um pouco aí, depois você pressiona o botão power aí que ele vai ligar. O aparelho já ligou. A tela funcionando aí normalmente, ó. Pronto, pessoal, a tela funcionou aí tranquilamente, então vamos desligar novamente aqui o aparelho. O aparelho também está carregando aí, ó. Sempre para você verificar se o aparelho está carregando, se está funcionando certinho, antes de você colocar a tela no lugar. Pronto, agora vamos remover aqui a proteção da tela. Ela vem com esse plástico, esse remover, pessoal. Agora é só colocar a cola. Cuidado, tem dois pontos mais claros aí na tela e na parte de cima. É o sensor de proximidade para você não colocar a cola. Próximo da câmera aí, pessoal. Pronto, aplicou a cola, agora é só colocar a tela no lugar. Pronto, aplicou a cola, agora é só colocar a cola no lugar. Pronto, aplicar a cola no lugar. Regulaessa bateria para dentro. Coloca a bateria pro lugar. Josuei minha bateria. Eu conectei o看到 que tá minha biometria. Bom pessoal, agora só encaixar aqui o arco no lugar Fazer uma boa limpeza aqui Colocar os parafusos Fazer uma boa limpeza E colocar a tampa no lugar O aparelho já ligou Agora é só colocar os parafusos Agora é só remover o resto de cola aqui Remover todo o resto de cola Adesivo antigo Aplica cola, não é a mesma cola que a gente utiliza na tela Geralmente as vezes eu costumo aplicar só na tampa Mas você pode aplicar nas duas superfícies também Esperar secar um pouco e depois unir as duas Aplica cola, não é a mesma coisa Bom pessoal, agora espero secar um pouco e agora só unir as duas partes Pronto pessoal, o serviço finalizado Já que a tampa foi colocada Agora é só colocar as borrachinhas aí no lugar E o serviço está finalizado Bom galera, eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Esse vídeo foi feito para você Não esqueça de deixar o seu joinha Inscreva-se no canal Valeu, fui e até o próximo